Olá, seja bem-vindo à aula para demonstração de como cadastrar o material de apoio utilizado no processo de expedição do módulo logística. Para utilizar o cadastro de materiais, é necessário atualizar o sistema para a versão em que foi liberada a Iniciativa 218.473 ou versão superior. O cadastro do material de apoio é realizado na liberação de paletes para faturamento, tanto no coletor, como na aplicação web Liberação de Paletes para Faturamento. Nesta aula iremos demonstrar os procedimentos realizados na aplicação web. Para iniciarmos a demonstração, acesse o módulo web. Sistema WMS. Expedição. Aplicação Liberação de Paletes para Faturamento. Clique no botão Pesquisar, para abrir a tela de filtros. Informe o período desejado. Neste exemplo no campo Período, digite a data informada na tela. Agora no campo Até, digite a data informada na tela. Clique no botão Aplicar. Acesse a aba Carregamentos. Selecione um carregamento que não esteja com o status Liberado Faturamento. Neste exemplo, selecione o carregamento indicado na tela. Clique no botão Material de Apoio. Na tela Material de Apoio ao Carregamento, será exibido a identificação do cliente e os botões Caixa e Palete Madeira. Clique no botão Caixa. Digite a quantidade de caixas. Neste exemplo, informe a quantidade exibida na tela. Clique no botão Salvar. Agora clique no botão Palete Madeira. Digite a quantidade de paletes. Neste exemplo, siga as instruções exibidas na tela. Clique no botão Salvar. E assim finalizamos a demonstração sobre como cadastrar o material de apoio. Parabéns! Clique no botão Salvar. Clique no botão Salvar. Clique no botão Salvar. Clique no botão Salvar. Obrigado.